A Folha de São Paulo, teve acesso ao relatório, onde a elite militar brasileira, colocou a França como um virtual inimigo nacional, nos próximos 20 anos, em cenário no qual os franceses, formalizaram o pedido de intervenção das Nações Unidas, na região Yanomami, na Amazônia. O agravamento nas relações entre Brasil e França, são reflexo dos desentendimentos recentes, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do presidente francês, Emmanuel Macron, durante o segundo semestre de 2019. Na ocasião, em meio a grande repercussão internacional, das queimadas na Amazônia, o chefe de Estado francês, sugeriu a internacionalização da Amazônia. A Embaixada da França no Brasil, divulgou um comunicado nas redes sociais, onde rebate a avaliação do Ministério da Defesa, que colocou o país europeu, como uma ameaça às autoridades brasileiras, nos próximos 20 anos. Soubemos pela imprensa, que a França aparece em um relatório do Ministério da Defesa Brasileira, como uma futura ameaça para o Brasil, diz a nota. As forças armadas de todos os países, realizam frequentemente esse tipo de exercício de análise de cenários. Entretanto, nós saudamos a imaginação sem limites, dos autores desse relatório. O fato é que o Brasil, é o nosso principal parceiro estratégico na América Latina, e que a França conserva há décadas, relações de cooperações diárias, estreitas e amigáveis, com as forças armadas brasileiras, acrescentou. E aí Tchau, tchau.